Eu vou botar, eu vou te, tacar o peru, a mina, se prepara a apresentar. Eu vou botar, eu vou botar, eu vou te, tacar o peru, a mina, se prepara a apresentar. Eu vou botar, eu vou botar, vem, eu vou te, tacar o peru, a mina, se prepara a apresentar. Eu vou botar, eu vou botar, eu vou te, tacar o peru, a mina, se prepara a apresentar. Eu vou botar, eu vou botar, vem, eu vou te, tacar o peru, a mina, se prepara a apresentar. Tchau, tchau.